A escola foi uma das formas de desvalorizar, combater as nossas culturas, mas a gente pode utilizar o mesmo espaço para reviver a nossa cultura. Esse é o nosso entendimento e por isso nós falamos de escola Baniwa, nós falamos de escola Curipaco, escola Tucano, escola Uanano. É assim que a gente denomina nossas escolas no Alto Rio Negro. Claro que existem muitas escolas que eram dos missionários, dos católicos, continuam com os mesmos nomes, mas aqueles que foram idealizados, pensados, elaborados, colocados em funcionamento já depois dos nossos direitos, eles têm esses nomes específicos de cada povo. André, agora eu te agradeço, eu acho que vocês estão apresentando um pedacinho de culturas milenares, de muita diversidade, e isso dá vontade de a gente querer ir além de a gente querer conhecer mais. Eu acho que hoje, para mim e para algumas pessoas, está sendo o começo de um caminho de conhecer, porque a gente conhece realmente muito pouco, e eu acho que em relação à natureza, realmente a gente precisa dos povos originários, eles nos ensinem a gente a se conectar novamente com a natureza. Tem uma pergunta que eu queria fazer para a Joseléia, que foi feita, depois o Júnior até me ajuda, quem fez essa pergunta. Como ela vê a aplicação da Lei 11.645, acho que foi o Rodrigo, 645.08 na educação. Houve avanço nos últimos anos em relação ao entendimento de crianças e jovens sobre os povos indígenas. É, foi o Rodrigo. Obrigada, e realmente agradeço a Rita e o André, muito bom ouvi-los, é sempre um aprendizado essas trocas, essas rodas de conversa. E agradeço ao Rodrigo também pela pergunta. Bom, Rodrigo, eu acho que desde que a Lei 11.645 passou a ser implementada, nós tivemos alguns avanços. Alguns avanços, a gente tem, por exemplo, mais literatura de escritores indígenas dentro das escolas, a gente tem mais presença do cinema, o cinema que fala dos povos indígenas, que traz a presença indígena, nós temos mais presença de lideranças indígenas e das próprias professoras e professores indígenas fazendo trocas com escolas não indígenas. Agora, se isso alcançou a todos, não, não alcançou. A gente tem essa realidade, a gente sabe que a cultura indígena e afrodescendente, ela não conseguiu alcançar o tanto quanto a gente gostaria que ela alcançasse. Então, é importante a gente sempre perceber que na sociedade nós temos alguns movimentos que têm sido muito parceiros na execução, por exemplo, da Lei 11.645. O circuito aqui, ele está sendo um parceiro. Trazer para um diálogo, para uma roda de conversa, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os povos negros, o povo negro, é importante, porque isso dá visibilidade também. Agora, que nós não temos, e isso é uma realidade, dentro das nossas universidades, por exemplo, a Lei 11.645 aplicada. Na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos o curso de História, e eu acho que quem faz é o Laboratório de História Indígena, que oferta uma disciplina sobre história indígena, e aí o Labim tem a característica e tudo mais, mas o Labim é um exponencial. O curso de História é um exponencial. Por quê? Porque os demais cursos, infelizmente, ainda não implementaram. E isso nós estamos numa Universidade Federal, que tem vários pesquisadores que pesquisam com povos indígenas, vários núcleos de pesquisa que pesquisam com povos indígenas, e nós não temos. Bom, se nós temos uma Universidade com esse potencial todo, que não é utilizado para implementar a Lei 11.645, quiçá outras tantas Universidades que nem tem núcleos de pesquisa que pesquisem com povos indígenas. Então, isso é um grande debate, porque não é só da escola, é da Universidade também. Na Universidade, nós formamos professores, né? Na Universidade, nós vamos formar professores, tanto pedagogos, professores de Geografia, História, Matemática, Química, Física, Biologia, e em todas as disciplinas, independente de qual seja, a gente pode falar de povos indígenas, a gente pode falar das populações afrodescendentes, a gente pode falar das populações tradicionais do nosso país, em todos eles. Infelizmente, a gente não tem uma formação de professores que contemple, talvez, essa abordagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.